Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines. E para esse vídeo, pessoal, enquanto a gente está aqui no nosso trem rumo à nossa cidade, eu queria contar para vocês mais ou menos a minha ideia para esse vídeo. Se tudo der certo, a gente vai chegar no último nível do nosso campus universitário. Então, espero que a gente consiga concluir nossa universidade. E aí, provavelmente, a gente vai ter um tempinho a mais. Eu quero mostrar alguns outros detalhes e dar uma detalhada um pouco melhor em algumas partes da nossa cidade para que na sexta-feira, no nosso outro episódio, lembrando que a gente faz vídeos às segundas e às sextas, e aí no da sexta a gente faz todo um planejamento de como deve ser a continuidade aqui da nossa série. Esse trem está vindo de fora da cidade. Aqui a gente está passando pelo nosso bairro aqui da Bolsa de Valores, que eu quero também dar uma ajustadinha. Provavelmente a gente também vai chegar no último nível da nossa Bolsa. Então, pessoal, se vocês já puderem deixar o like, se inscrever no canal, que ajuda demais. Também não se esqueçam de se tornar um membro aqui do canal, aqueles que puderem, né? A gente tem nosso clube de membros. Também, na verdade, não se esqueçam de deixar uns comentários e tudo mais, que ajuda muito aqui no engajamento e também na distribuição do vídeo aqui pelo YouTube. E também a gente tem o nosso canal, nossa página lá no Insta, então, arroba canal Sala de Jogos, sigam a gente por lá, que lá eu dou alguns spoilers e conto um pouquinho mais sobre a nossa cidade, coloco alguns prints bem legais. Então, vamos nessa, né, pessoal? Saindo aqui, a gente deixa eu chegar aqui na nossa universidade, só para mostrar para vocês. A gente está quase chegando no último nível aqui. O nível de reputação está como aclamados. Trabalhos acadêmicos, a gente só precisa basicamente de um trabalho acadêmico. E aí a gente vai conseguir diminuir aqui o investimento que a gente faz e também liberar algumas construções que ainda estão bloqueadas. Se a gente for ver aqui na nossa universidade, na universidade básica aqui que a gente usa, a gente tem essas três construções, que são quatro, na verdade, né, que estão bloqueadas. A gente precisa ser um nível prestigiado e aí com esse nível a gente vai poder utilizar melhor todo esse espaço daqui. Para o lado de cá, eu pensei por aqui, assim, a gente tem mais ou menos uma espécie de cidade universitária nessa parte, com casas de baixa densidade, etc. A gente está com bastante prédios para o lado de cá e a nossa bolsa de valores, né, que é esse prédio aqui, a gente já pode fazer a melhoria. Então, é isso que a gente vai fazer, ó, vamos liberar. Chegamos aqui aos finalmentes da nossa bolsa de valores. Último nível, edifício de comércio internacional. É o que liberou. A gente vai poder ver também o que que tem, quais os benefícios de ter esse edifício na nossa cidade. Com isso, né, a gente já teve um lucro de um milhão e tanto. Tem um dos achievements aqui, né, um dos troféus da Steam, é a gente ter mais de 5 milhões de retorno de investimento. São coisas que a gente pode fazer. A gente ainda tem coisas para construir, né, cruzeiro, mineração, petrolífera. Provavelmente, talvez a gente comece a fazer algo nesse nosso episódio também. E aí a gente compra, né, essas nossas ações aqui bem rápido e aí depois a gente começa a fazer algumas melhorias. Essa parte, então, a gente precisa esperar a gente chegar no nível 5. E aí o que que eu pensei, né, da gente comprar alguns terrenos. Eu tava mostrando no último episódio pra vocês, ó, que a gente tem esse terreno aqui. Os 9, né, pra quem usa o jogo base, vocês nem precisariam comprar, por exemplo, esse aqui. E aí poderiam comprar esses dois. Que aí faria sentido, né, daria pra usar bastante. Como aqui a gente tá usando o mod 81 Tiles, eu vou comprar esses aqui. Pra que a gente possa utilizar essa ilha. A minha ideia pra essa ilha, né, eu tava pensando, tal, que poderia ser ou um aeroporto ou então as nossas indústrias aqui. Principalmente a indústria de petróleo e de minério. E como ela é uma ilha um pouquinho mais plana, é isso que a gente vai fazer. A gente tem muito espaço, tá? Então aqui a gente pode ter outra ilha com alguma coisa. Por aqui também a gente poderia dar uma planada aqui, né, nessa parte e fazer o nosso aeroporto por aqui. Tem uma conexão rápida com a nossa linha de trem. Então acho que funcionaria melhor do que deixar nessa ilha. E como aqui a gente tem próximo a madeireira, a gente tem a nossa Stardew Farm aqui também. A gente poderia usar desses dois lados aqui e fazer uma ponte por aqui com ligações também de trem. Que a gente deixou já mais ou menos tudo preparado. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai dividir aqui essa ilha na metade, né, por indústria. Aqui, como aqui tem petróleo, então vai ser o seguinte. A gente vai ter um lado aqui que essa parte vai ser de petróleo. E aqui do outro lado a gente vai ter minério. Eu espero que dê o espaço, né, qualquer coisa a gente vai expandindo um pouquinho aqui. E aí pra facilitar muito, né, vamos usar o nosso modzinho aqui de recursos de terra e passar o petróleo todo pra esse lado de cá. Beleza, pessoal. Dividir aqui, né, entre petróleo e também minério. E aí aqui, mais ou menos no meio, é onde a gente vai ter a nossa avenida aqui passando. Lembrando, né, rodovia, a gente só tem uma, que é essa que cruza o mapa. O nosso desafio aqui é não ter mais rodovias, né, não fazer aquele negócio que muita gente faz, né, que é rodovia, interseção, rotatória e avenidas e ruas. Aqui a gente constrói um pouquinho diferente. A gente tem as nossas interseções aqui, mas a gente não tem rotatória pela nossa cidade. A única rotatória que a gente vai ter é nesse espaço aqui. E aqui também, provavelmente, a gente, se a gente tiver, vai ser só uma aqui pra conseguir distribuir esse trânsito aqui de caminhões que vai ficar de um lado e de outro. E só, né, porque assim a gente consegue fazer uma unidade aqui pra nossa cidade. Bom, pessoal, consegui fazer uma pontezinha aqui, ó, de modo que ficasse bem interligado por aqui. E aqui, né, aqui a gente não vai ter como fugir. Ou a gente passa uma rua e aí a gente esquece rotatória, ou então a gente põe uma rotatóriazinha aqui no meio pra distribuir aqui o trânsito, né? A gente poderia ter uma um pouco mais aqui pra cima e aí viria uma rua pra cá e outra pra cá. E aí o que a gente pode fazer, né? Como a gente já tem as nossas construções e tal, a gente, na verdade, ainda não tem as nossas construções, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou tentar, como eu tava querendo, né, com que a gente não tivesse muita rotatória, vamos ver se a gente consegue fazer algum esquema aqui. Só que não pode ser esse túnelzinho, não, né? Tem que ser uma ruazinha aqui acompanhando o terreno. E aí depois eu vou fazer alguns ajustes aqui em altura e tudo mais, pra ficar tudo mais ou menos na mesma altura. E aqui, né, a gente vai ter que pensar bem, porque a gente precisa ter a nossa estação de trem de carga. Pelo menos uma, o que pode ser que a gente faça duas, né? Uma aqui pra nossa parte de petróleo e outra pra de minério. Eu só preciso ver exatamente onde a gente pode colocar. Outra coisa que daria pra ter aqui era aquele aeroporto de carga, né, pra conseguir despachar essas coisas aqui até pela nossa cidade. Mas eu acho que se a gente colocar, né, uma mais ou menos desse lado aqui, assim, com entrada e saída, acho que daria certo. Mas eu não vou colocar direto nessa parte. Então pode ser que a gente tenha mais ou menos por aqui, assim, porque aí ele faz uma curva, né, tanto pra esse lado quanto pra esse. Acho que a gente pode deixar meio que replicados os dois lados. Acho que vai ficar legal. Vou fazer um teste aqui e aí eu vou explicando pra vocês conforme eu for construindo. Bom, pessoal, eu tava fazendo aqui e finalmente a gente chegou no nível prestigiados. Então agora a gente vai conseguir colocar tudo que tem disponível aqui da nossa universidade, nosso instituto de carreira chaves. A gente deve já conseguir, então, nesse episódio mesmo, colocar. Eu só tô finalizando aqui, eu tô fazendo umas ideias. Assim que eu finalizar essa ideia aqui, eu volto e explico pra vocês. Bom, pessoal, o básico aqui da infraestrutura tá criado. Então são duas estações de trem de carga e elas se conectam aqui à nossa ferrovia, que é uma ponte, pra gente não ter que fazer duas pontes, etc. E aí eu já fiz também numa altura razoável aqui, que a gente consegue se conectar à nossa malha ferroviária. Então dessa forma, independente do que a gente colocar aqui nesses duas áreas, a gente já vai conseguir ter um mínimo aqui, né? E aí antes de começar as nossas construções ali da nossa universidade, eu queria fazer o seguinte. Vamos fazer as construções, né? Aqui o petróleo, desse lado de cá e desse lado de cá o minério. A gente vai colocar o básico. Eu só vou colocar o edifício em cada um e já vou lá comprar um monte de ação pra que a gente consiga chegar lá naquele desafio de mais de 5 milhões de renda, né? Essa aqui é uma grande vantagem dessa DLC, que acho que pra quem tá começando e tudo mais e quer precisar fazer um dinheirinho aqui no jogo, né? Esse é um jeito mais legal também e mais rápido até de se fazer. Bom, pessoal, uma vez aqui então com o nosso edifício principal de petróleo e o de minério, a gente vai lá na nossa bolsa de valores, que é esse prédio mais alto aqui. E a gente vem aqui em gerenciar investimentos, né? Vamos lá. Eu acho que já vai dar, ainda não, a gente tem que ter 200 quadrados de edifícios. Ah, beleza, não dá pra dar uma roubada não, então a gente precisa colocar mais algumas coisas. Tem algumas ações aqui que a gente até poderia vender, menos a indústria genérica, né? Que tá mais baixo. Essas outras também não estão muito altas. Mas assim que a gente tiver as nossas indústrias aqui um pouquinho melhor, a gente deve subir ali também. Então vamos aqui e aí eu vou colocar algumas construçõezinhas. Bom, pessoal, fiz então a nossa usina. Mineração aqui, bem simples também. A gente tá com duas fábricas aqui de metais, né? Duas produções de metais e um monte aqui de mina pequena. Depois a gente vai ter que passar uma linha de ônibus pra pegar toda essa galera e etc. Aqui também, né? A nossa petrolífera, a gente tá com algumas bombas aqui. Cabem poucas pessoas, mas também, né? A gente vai ter que fazer uma linha de transporte aqui. A gente até poderia usar essa linhazinha aqui e colocar alguma estação de trem pra que a galera conseguisse vir aqui de trem, né? E usaria a mesma infraestrutura. É uma opção. Mas ali ainda tá no começo, né? O foco desse nosso episódio é a gente conseguir finalizar aqui a nossa universidade. Que assim a gente meio que fecha essa região. Como a gente já liberou, né? Todos aqueles prédios que eu falei pra vocês, eu tenho uns prédios bem grandes aqui que a gente vai conseguir colocar pro lado de cá. Então vamos aproveitar e já vamos fazer algumas modificações. E pessoal, tem alguns benefícios que a gente acaba esquecendo, né? Um deles, ó, tá bem aqui em cima de mim. Eu vou ver se eu consigo tirar o meu rosto aqui. Então esse edifício, a faculdade de engenharia, basicamente aqui embaixo tá dizendo que reduz o consumo de água e de esgoto. Não sei se vocês acompanharam, mas quando eu tava construindo ali nossa mineradora, etc. Eu tava dando uma olhada, ó, agora a gente tá bem melhor do que a gente tinha antes de disponibilidade de água e de esgoto, né? A nossa mineradora, por exemplo, ela consome muito, muita água e tudo mais. Então essa construção é essencial pra gente que a gente vai consumir, né? Consumir menos. Outra construção também, ó, a faculdade de turismo aumenta também a atratividade do campus, que é uma boa, né? E aumenta a receita de todas as zonas comerciais. E por fim, a academia de polícia, ela melhora a eficiência da nossa polícia. Então é sempre bom colocar essas três. Outra que a gente liberou é o museu, né? O museu, ele, cada trabalho acadêmico adicional aumenta a atratividade na cidade. Então a gente melhora também, a gente consegue combar, digamos assim, essa universidade com os nossos hotéis, porque aí a gente vai ter mais atratividade, a gente vai ter mais gente visitando a nossa cidade e indo lá pra aqueles hotéis da DLC de hotel. E isso acontece pras outras universidades, né? Então tem universidades que melhoram outras coisas. Essa aqui, a básica, são essas que eu falei. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Então, a galera começa a andar um pouco mais de um lado para o outro. Também tem ciclovia, tem um pouquinho de tudo aqui. E assim a gente força a galera a deixar o carro em casa e sair andando a pé, né? Coloquei bastante árvore também, como vocês podem ver, para fazer um pouquinho, deixar um pouco mais denso essa área. Essa outra parte aqui da nossa praça foi algo que a gente já tinha construído em algum episódio anterior. Então, já fica um pouquinho mais, já estava dessa forma. E aqui para o lado direito a gente tem o nosso bairro Brooklyn, etc. Então, nesse episódio a gente finalmente conseguiu finalizar aqui a nossa universidade. Quando acabar esse passeiozinho, eu faço aquele recap para vocês, mostrando um pouquinho de como que foi. Eu ainda quero fazer um outro ajuste, principalmente aqui perto da nossa estação, né? Quero fazer um pouco daquelas plantinhas que a gente coloca ao redor. A gente pode até fazer juntos antes desse episódio terminar. E aqui eu juntei um pouquinho da construção aqui da nossa universidade e também coloquei aqui os nossos escritórios, principalmente nessa parte, né? E aqui também. E a gente tem esse cais aqui, porque se a gente for ver, né? Aqui tem uma diferença de altura, né? Principalmente quanto aqui a nossa bolsa de valores. Outra coisa que eu fiz aqui também, né? Foi um caminho que quase ninguém vai utilizar, tá pessoal? Mas eu fiz tipo uma raia olímpica aqui, mas uma raia de corrida. Se bem que tem uma galera, ó. Tem uma pessoinha aqui andando de bike. É muito mais seguro do que vir aqui ou pela calçada. Então, dessa forma, né? Pode ser que no futuro a gente tenha isso aqui, ó. Vindo até esse trecho aqui. Acho que seria legal, hein? A gente continuar. A gente só precisaria mudar um pouquinho esse pilar. Acho que eu vou fazer isso também. Mas antes disso, né? Eu queria fazer com vocês a construção aqui, ó. Nessa área. E aqui tá dando um pouquinho de trânsito, né? Isso porque a gente não tirou o nosso semáforo. E tem bastante carro, né? Vindo desse lado. E entrando e saindo, né? Não tem problema. Outra coisa que a gente precisava fazer também é uma linha, né? A nossa linha de ônibus, ó. O nosso ônibus, ele deveria estar aqui na nossa faixa exclusiva. Esse é um problema que tem nessas DLCs. Que eles acabaram... Acabou tendo algum bug. Que os nossos ônibus, eles acabam não usando a faixa que eles deveriam. Mas tá tudo certo. Uma coisa que eu queria fazer aqui, né? É essa construçãozinha aqui. Aqui eu não vou colocar as árvores muito altas. Por conta aqui da nossa linha de trem. Que senão fica muito estranho quando a gente faz aqueles passeios em primeira pessoa. Mas pelo menos agora já não está tão vazio, né? Então, essa aqui é uma parte que eu queria fazer com vocês. Aqui, né? Deixa... Ficou esse trânsito mesmo, mas é legal que fica um pouquinho mais realista também. Uma coisa que a gente poderia ter aqui, né? Uma passagem de pedestres de um lado para o outro. Que aí, dessa forma, a galera não precisaria passar aqui pela faixa de pedestres. Mas tá tudo certo. É bom que a nossa cidade fica um pouquinho mais viva. E o que eu estava falando para vocês, né? Que a gente ia pegar aqui, ó. Vamos colocar essa pilastra um pouco mais para cá. Porque assim a gente pode vir com esse passeio aqui. E a gente pode mandar ele aqui para frente. Beleza, pessoal. Tá feito aqui, né? Então, dessa forma, ó. Já tem um monte de gente andando. Ou seja, né? Funciona muito bem. Virou quase que uma ciclovia aqui ao longo da rodovia. O mais comum seria colocar umas saídas, né? Aqui para a nossa rodovia. Para que a galera não precisasse vir até aqui. Mas como nessa nossa cidade a gente está incentivando muito mais o transporte de pessoas aqui. Através de outros modais que não carro. Então, fica muito melhor. Outra coisa que a gente podia fazer era dar uma ajustada aqui nessas curvas, né? Mas aí, acho que eu vou fazer em off. Porque aí fica mais tranquilo. Esse bairro aqui, no final das contas, ele ficou bem legal. Com a nossa universidade, o nosso estádio ali. E acho que agora, né? A gente olhando aqui de cima, a gente conseguiu integrar muito bem, né? Ficou quase como um parque aqui, bem arborizado. Falando em arborizado, uma coisa que eu fiz, né? Aqui na parte de colação de grau. Que tem até uma galerinha, né? Para colar grau e tal. Jogaram até o chapéu. Pegamos bem no momento exato. Mas o que eu ia falar é que a gente fez uma espécie de floresta por aqui, né? Desses dois lados. Para dar um pouco desse charme aqui. E aí fica uma coisa mais legal. E aí, dessa forma, a gente então finaliza, pessoal, essa nossa parte da nossa cidade. Eu acho que agora a gente está apto a pegar novos desafios aqui, né? Principalmente para essa área aqui da nossa indústria. Que eu comecei a fazer só para a gente ganhar tempo. Essa que é a real, né? Que é a verdade. Para a gente ganhar tempo da gente finalizar a nossa universidade. Eu acho que ela ficou bem legal aqui. Sinto que aqui, assim, a gente podia só colocar mais uma outra árvore, né? E essa pracinha a gente podia ter alguma decoração. Beleza, pessoal. Fiz aqui o nosso famoso patrono aqui dessa avenida, né? Que aí ele fica bem olhando para essa avenida. E está de costas aqui para essa outra parte. E ele fica bem próximo também do nosso... Da nossa área aqui de bolsa de valores. A bolsa de valores, provavelmente depois eu vou tirar um outro prédio, tá? E aí eu deixo um pouquinho mais normal, digamos assim. Mas eu acho que funcionou bem a nossa proposta aqui. O que eu queria mesmo era que a galera andasse aqui pelos caminhos que a gente criou. E isso funcionou muito bem, né? Nossa cidade, como vocês podem ver, ela está bem viva, né? Onde a gente olha, tem carro passando, gente andando, pessoa de bike, trem também. A gente tem usado muitos trens, né? Eu estava até pensando que provavelmente a gente nem deve usar muito metrô nessa nossa cidade. Ainda quero usar o monotrilho. Mas eu acho que por esse vídeo, pessoal, era isso. Já estou jogando aqui há mais de uma hora, uma hora e vinte. Para deixar esse vídeo no tamanho certinho para vocês. Vai ser complicado aqui na hora da edição. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. No próximo episódio, então, a gente começa a fazer o nosso planejamento mesmo da nossa cidade. Para o lado de cá e também aqui para o lado de cima. Já quero deixar algumas ideias aqui para depois vocês irem comentando, né? O Adriano, se não me engano, deixou um dos nossos fulanos. Que, aliás, né, pessoal, a gente tem o nosso clube de membros aqui. Não deixem, né? Aqueles que puderem. É menos de três reais e ajuda muito o canal. Principalmente para o meu ânimo aqui, para a gente conseguir postar, né? Não vai fazer nem muita diferença para vocês e nem muita diferença também para mim. Mas quando a gente tem mais pessoas, aí sim vai fazendo a diferença. E vocês todos que estão por aqui fazem a diferença no nosso canal. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar vocês com uma outra panorâmica aqui da nossa cidade. E a gente se vê na próxima sexta construindo coisas legais, diferentes. E fugindo um pouco do óbvio aqui em Cities Skylines. Então, se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal que ajuda demais. E a gente se vê na próxima. Obrigado por ter assistido e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti